Meu amigo violão Traz comigo a sensação Do left hand ilhado O alvo fumar E olha que não é ter nada O tempo não passa pra te ver Tudo fica sem graça sem você Toda vez eu faço valer Olha seu sorriso, é como eu só nascer Juro um dia lhe iluminar de amor Cada rato respeitoso De onde acerto Ouro é ter você comigo onde eu for E eu sei que isso é por mim do mesmo jeito Acorda bem cedo pra tomar um café Fechei minha camisa e diz que tá com meu cheiro E se eu tô pedindo pra cê fica mais um pouco É que um dia é muito pouco pra aproveitar você Meu amigo violão Traz comigo a sensação Eu levo dedilhado Na mão luar com fumaça E hoje nada é nada Eu levo dedilhado Eu levo dedilhado